Com a disseminação da Ômicron no país, o Brasil bateu em janeiro de 2022 sucessivos recordes diários de casos de covid-19, com muitos relatos de reinfecção. Uma das possíveis explicações para isso é que a Ômicron tem maior capacidade de escapar das defesas geradas por nosso organismo em uma infecção anterior. Lá atrás, a gente atribuiu esses casos de reinfecção a uma perda da imunidade por queda na produção de anticorpos ao longo do tempo após a primeira infecção. Agora nós estamos falando de um fenômeno um pouco diferente. Nós estamos falando do vírus escapar a imunidade por sofrer variações genéticas na sua conformação, especialmente na conformação dessa proteína S, a proteína Spike, um dos sítios principais de ligação do vírus com as células humanas. Por que a reinfecção parece ser maior na Ômicron? A Ômicron tem uma capacidade de disseminação que é assustadora, é um crescimento exponencial que a gente jamais viu antes na pandemia e eu devo confessar para você que jamais vi antes sem outras epidemias também. O que a gente tem observado é que as pessoas que tiveram infecção no anterior, elas têm uma chance menor de pegar a Ômicron também, comparativamente às pessoas que nunca tiveram Covid. Mas, mesmo esse risco sendo menor, muitas pessoas pegaram duas vezes. Em algumas pessoas, o vírus consegue enganar a imunidade por essa variação nas suas proteínas. Em outras pessoas, já não. O anticorpo que ela produz possivelmente consiga inativar também a Ômicron e elas acabam não se reinfectando. Como evitar esse cenário de novas reinfecções e de novas variantes, como a Ômicron? Para evitar esse cenário de novas reinfecções e novas variantes, nós precisamos ter um esforço global de vacinar o mundo inteiro ao mesmo tempo. É claro que isso é virtualmente impossível, mas nós precisamos realmente de mais equidade na distribuição de vacinas contra a Covid no mundo. O uso de vacinas é a arma mais poderosa que nós temos contra a disseminação do vírus, mas o maior sucesso de contenção da disseminação do vírus é obtido quando você aplica sinergisticamente várias medidas ao mesmo tempo, que incluem a vacinação, o distanciamento interpessoal, o uso contínuo de máscaras, a higiene das mãos com álcool, entre outras medidas. Legenda Adriana Zanotto